Oi Moisés, tudo bem? Tudo bom, amigo. Vamos lá? Estamos aqui na Mishná Gimel. Acompanha comigo. Nashim, Vahavadim, Uctanim, Peturim, Mikriyachemah, Minatefilim. Mulheres, escravos, menores de idade, são isentos de recitar o Shemá e colocar o Tefilim. Vahayavin Batfilah, Uba Mezuzah, Ubirkata Amazon. Porém, eles são obrigados a rezar o Tefilah, a fixar o Mezuzah e recitar o Birkata Amazon, a benção após a pessoa fazer uma saudade com pão. Na verdade, assim, por que as mulheres são isentas, ou avadim, uctanim, de Kriyachemah, Minatefilim? Existe uma regra. Toda mitzvah ativa, mitzvah tassê, que tem um tempo determinado para se cumprir essa mitzvah, mitzvah tassê shazman garmah, as mulheres são isentas. Essa mitzvah de Kriyachemah, Leuchemah, tem um tempo determinado, tem um horário para Leuchemah, então essas pessoas são isentas de Leuchemah. O Tefilim tem um tempo determinado para colocar o Tefilim, só durante o dia. Então, também é isento dessas mitzvotas. Mas a Mishnah conclui que Tefilah, Mizuzah e Birkata Amazon, isso eles são Hayavim. O menor, por causa que a gente tem que educar ele, então eles são Hayavim. E Nashim Vavadim, por serem mitzvotas importantes para eles cumprirem. Mas, Rabino, por que as mulheres são obrigadas da mitzvah de rezar, se é uma mitzvah que tem tempo determinado? Na verdade, as mulheres, elas sim têm que rezar, por causa que os sábios instituíram o tempo da Tefilah. Então, foi uma instituição rabínica. Outra resposta que tem, é que a Tefilah é você pedir misericórdia para a Shem. Então, isso está acima da regra do tempo. Então, Tefilah é uma coisa tão importante, tão crucial para a vida da pessoa, rezar, é uma coisa muito importante, que até as mulheres, elas têm uma certa obrigação de fazer a Tefilah. Assim, a Mishnah considera. Tá bom? Parabéns, vamos estudar mais depois, hein? Tá ótimo.